Olá meus amigos e amigas, tudo bem com vocês? Espero que sim, Ronaldo Oliveira, gente, apresentando a novíssima XRE190 2025, modelo que recebeu um pacote de novidades, está bem mais moderna e bem mais legal, além é claro, um novo valor, então para vocês conhecerem os detalhes e é claro, o valor, assista esse vídeo até o final, deixa aquele like sem mais enrolação com o seu vídeo. Gente, começando pelo principal, seu novo farol em LED, com esse desenho que se assemelha às demais da família, tanto Saara como Tornado e agora Brog 160, dando essa identidade visual, nova família das 3 da Honda, não é verdade, gente? Além, é claro, seu escape também, com um novo design, com aquele protetor em plástico. Seu tanque também agora é modular também em plástico, o tanque agora ficou na parte interna e tem as proteções em plástico. Gente, assim, ficou mais discreta, né? De primeira onda usava um pouquinho mais de cores, mais grafismo, esse modelo mais novo ficou mais discreto. Também, nova suspensão, gente, ficou um pouquinho mais alta e as bengalas ficaram um pouquinho mais grossas. Ela também recebeu um novo painel, que vai, gente, eu confesso, não tá ficando legal isso, né? Todas as motos com o mesmo painel, podia mudar um pouquinho para cada um ter sua identidade própria, né? Eu não gostei desse novo painel, mas é bem legalzinho e bem completo. E também porta USB do tipo C, para você carregar seu celular ou GPS, né? Ela continua disponível em duas versões, sendo elas a versão Adventure, que agora é na cor cinza, perdeu o grafismo, né, gente? Vai, eu acho que podia ter um grafismozinho para diferenciar a versão Adventure, né? E a versão Standard, que está disponível nas cores azul metálico e vermelho perolizado. Seu motor é o OHC monocilíndrico refrigerado a ar de 184,4 centímetros cúbicos. Sua potência ficou em 15,9 cavalos a 8.000 RPM, isto na gasolina, e 16 cavalinhos a 8.000 RPM já no etanol. Seu torque ficou em 1,65 quilos a 6.000 RPM, gasolina, e 1,66 quilos a 6.000 RPM no etanol com câmbio de 5 marchas. E o tanque é pequeno, viu gente? De apenas 12 litros. Como eu falei, a suspensão é nova, mas continua sendo com um garfo telescópico, com um disco de 240mm na dianteira, calçada com pneu 9090-17. Lá na traseira é um monoshoque com um disco de 220mm e calçada com pneu 110-90-17. E você deve estar pensando, e o preço, hein? Realmente recebeu um novo valor, viu gente? Foi um pouquinho mais cara. Seu valor sugerido é de R$ 22.490, este é o valor sugerido sem frete, e para a versão Adventure, e R$ 22.006, não sei porquê, só os 6, né? Para a versão Standard. Mas e aí, tá curtindo a nova XR-190 2025? Então gente, aproveita, deixa aquele like, inscreve no nosso canal. Toda semana tem vídeos novos para vocês. Vídeos novos todas, segundas, quartos, sextos, vídeos curtos aos sábados, domingos, terças e quintas. Vídeo a semana toda. Me segue lá no Instagram. Também tem novidade todo dia lá no meu Instagram, tá ok pessoal? Então gente, é... Vamos aqui minha opinião. Gente, gostei. Visual ficou mais bonito. Porque a Honda, se tem esse design, com certeza a Honda não tira isso de um dia para a noite, né? Eles trabalham por vários e vários meses para desenvolver um design. Pergunta, por que a Honda tem esse design que é bonito, tá muito bonito realmente. Claro, para o meu gosto, eu gostei bastante. Porque não usou na Sarah 300, né gente? Sarah 300 ficou... É bonito vai, lateralmente, na lateral da XR 300, essa área... Na lateral, lateralmente, é bonito, o grafismo é legal. Principalmente a versão Rally ficou bem legal. Mas a frente tá faltando uma coisinha, né? Por que não usou esse design que é mais bonito, né? Outra coisa também, que a Honda realmente tá deixando as motos mais discretas. Tá ficando mais legal. Tô gostando disso, mas... Tá exagerando um pouquinho, né? A versão Adventure pode ter grafismo diferente para deixar a moto mais... Como eu posso dizer, mais chamativa, né? Só nesse quesito aqui que eu não gostei. E, gente, falando para vocês, essa semana vai ter um vídeo de primeiras impressões da nova Braille 160 que eu gravei. O preço vai, gente, não ficou muito alto. Eu já vou dar esse spoiler para vocês. Não ficou muito alto, eu até que gostei e ficou ali. Tá interessante, sim. A nova Braille 160 2025 vai ter um vídeo de primeiras impressões essa semana. Tá ok, pessoal? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado por minha cria e até agora. Tchau, tchau!